Bom dia, 2 de novembro e o nosso encontro. Sou a Monja Kokai, oriento a prática Zen Budista na comunidade Zen Vale dos Sinos, na cidade de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje é 2 de novembro, dia de finados. Então, a reflexão que a gente vai fazer nesses 15 minutos, nesse encontro que temos de 15 minutos, é sobre esse tema, às vezes tão sensível para a gente abordar, para falarmos sobre a morte. E hoje é um dia dedicado à memória dos nossos afetos falecidos, que já se foram, que já partiram, que já fizeram a passagem. E esse é um ano em especial, onde a gente ainda não conseguiu plantear o suficiente o luto de mais de 600 mil pessoas que morreram pela Covid. Tantas famílias que perderam entes queridos, que não puderam comparecer aos funerais. Tantos órfãos que ficaram, 130 mil crianças perderam pais nessa pandemia, ou seja, é muito doloroso. E honramos a memória desses falecidos, que essas mortes não tenham sido em vão. E o budismo em especial se ocupa muito desse assunto. Se diz que esse é o grande assunto, vida-morte. Tanto que nós não costumamos nem dizer vida e morte. É vida e morte, porque ela está sempre acontecendo. A vida nesse fluxo incessante, e aí não inclui somente a vida dos humanos, toda a vida na Terra, ela está sempre andando junto nessa fluidez. Que a vida está contida na morte, assim como a morte está contida na vida. E mesmo assim, a vida é a vida, e a morte é a morte. Mas vida e morte estão continuamente aparecendo e desaparecendo, indo e vindo, mudando de lugar. E a gente pode observar isso, né? Se a gente consegue desenvolver um olhar mais sensível para tudo que está ao nosso redor. Desde as plantinhas, até os animais, e é assim com os seres humanos. E na nossa sociedade, às vezes, é meio tabu falar sobre esse assunto. E tanto que já aconteceu de falar sobre esse assunto com pessoas que ficam mobilizadas. Tipo, mal agouro, não fala sobre isso, como se tivesse alguma superstição. É tanto medo que nega a existência da morte. Mas mesmo negando a existência da morte, não quer dizer que ela não vai acontecer. É como criancinha pequena, né? Tem que amadurecer para lidar com essa complexidade da vida. E a vida tem início, meio e fim. Que senão a gente fica com algumas partes da nossa personalidade regressivas funcionando como se fosse criança pequenininha. Criança de dois aninhos, quando a gente vai brincar de esconder, eles adoram fazer isso, né? Eles tapolinho e aí eles acham que ninguém está vendo eles. É mais ou menos assim, né? A gente faz opções, escolhas e às vezes a gente é empurrado para amadurecer algumas questões, enfrentar alguns desafios e alguns medos. E um deles é esse, né? Então o budismo é uma prática, é um instrumento que a gente cutuca para olhar para isso. Porque a gente entende que se a gente está preparado para morrer, a gente está preparado para viver. Esse é o paradoxo. Então, a gente não é que a gente lida com naturalidade e nem que a gente desapega. Não é isso. É sempre muito doloroso. Perder os nossos entes queridos é algo muito doloroso. Quem de nós não tem saudades? A gente que é mais velhinho, né? Que não tem saudades do nosso pai, da nossa mãe. Quem de nós que tem filhos e que o grande medo é que os filhos morram antes dos pais, né? Então, nessa hora a gente até nem tem medo de morrer, né? Porque é a lei da existência. A gente espera que partamos antes que os nossos filhos. E eles vão ser herdeiro das memórias, né? E aí estaremos vivos na memória dos nossos que têm essa memória guardada, registrada. A gente, às vezes, olha fotos muito antigas e aí a gente consegue perceber nossa, como o fulano é parecido com aquela pessoa de duas, três gerações atrás. É como se houvesse essa fluidez de surgir e desaparecer. E aquilo que está registrado no nosso DNA, ele vai se replicando. De uma certa maneira, tem esse DNA genético, que é a nossa herança genética, mas também tem herança da humanidade. E se a gente puder ampliar o nosso olhar, como a vida é preciosa, a vida de todos. A vida de todos que estão aqui e a vida de todos, né? Que já foram todas as vidas que foram vividas e que permitiram para que a gente possa estar aqui hoje. Porque a gente é a manifestação atual dessa existência que aconteceu até esse momento. Então, olhar para a vida, olhar para a morte, não tem muita diferença. A gente que nomeia, muitas vezes, a fulano está vivo, fulano está ficando velhinho, é com a gente assim também, né? Mas tem uma sutileza aí que, se a gente olhar para nós mesmos, um ano atrás, as células que temos hoje já não são as mesmas. Elas já passaram por essa experiência de extinção e outras surgiram. Então, o que nos mantém atualizadas é a nossa mente. Essa mente que, a princípio, ela é discriminatória. Ela nomeia, eu sou fulano de tal, eu faço isso, faço isso, faço aquilo. Mas se a gente vai tendo uma visão mais profunda, A gente vai se perguntar e pensar duas vezes em responder, quem sou eu? Será que eu sou somente um nome, uma profissão? Ou pertenço à raça humana, a esse reino dos humanos? Pertenço a essa poeira cósmica que se juntou de uma maneira tal que causas e condições operaram para que eu estivesse aqui hoje? De onde viemos? Para onde vamos? Será que um dia, essa existência, essa forma de vida que se deu, que é o ser humano, será que um dia ele vai se extinguir? E vai se transformar num outro tipo de existência? Vá saber, né? Por enquanto, podemos estar gratos à nossa existência, fazer o melhor que podemos, procurar desenvolver nessa vida. A gente tem oportunidade nessa vida. De desenvolver sabedoria, desenvolver compaixão. Compaixão é essa que emerge quando a gente consegue ampliar e aprofundar esse olhar de que interdependemos, que causas e condições tornaram possível a nossa existência. Então, a nossa existência, ela também é fruto da existência de outros elementos. Para que a gente possa existir, a gente precisa da água, a gente precisa da terra fértil, do alimento que possa emergir dela, a gente precisa do produtor rural para fazer a nossa, plantar a nossa comidinha, a gente precisa do sol, precisa de um clima protegido, que a gente possa proteger inicialmente aquilo que nos acolhe, que é o nosso planeta, o nosso planeta Terra. Ontem eu vi uma propaganda de uma enxada nova, fazia a maior propaganda, que tira toda a graminha, que tira todo o insuzinho, aí eu parei para lembrar, não precisa tirar o insuzinho, desde que eu aprendi, por um biólogo, enfim, de uma oficina de agroecologia, que quando a terra está completamente exposta, quando não tem nenhuma graminha, por isso que nasce o capimzinho, que é para proteger a terra, porque se ela está completamente exposta, é como se tivesse ali uma casca de ferida. Interessante, não é? Isso me faz pensar que a terra no Brasil, com a escalada do agronegócio, que tem acontecido de uma maneira muito imprudente, muito gananciosa, está deixando a terra em ferida, e aí vem essas tempestades de areia, a terra está precisando, o lugar está precisando de chuva, e vem uma tempestade, que passa, faz o maior estrago, levanta aquela terra seca, e a chuva não vem, porque a terra está em ferida. Então, isso é muito preocupante, é muito doloroso, então isso não contribui com a vida, a pergunta é, o que contribui com a vida, a vida de todos os seres? E, mas isso não nos impede, nesse dia, poder honrar a memória, parar um pouquinho, porque a gente está sempre distraído, fazendo tanta coisa, que até a morte, passa batido, né? Então, com esses mais de 600 mil mortos, parece que se banaliza, se normaliza, está muito fácil de morrer. E a gente tem que se aproximar dessa dor, porque a partir dessa dor, a gente pode fazer, ressignificar algumas coisas, fazer reflexões e mudanças necessárias, possam acontecer, para preservar a vida. Então, nesse dia, no dia, nessa terça-feira, agora é cedinho, mas a partir das 8 da manhã até o meio-dia, a gente vai ter um mini-retirozinho, para a gente poder honrar a memória dos nossos falecidos. Vocês podem enviar nomes de pessoas falecidas para o e-mail do zenvaliducinos, zenvaliducinos, tudo junto com 2s, arroba gmail.com, né? E a gente vai, podem também participar, escrever para a gente, o que é participar desse retiro, a gente precisa ter o nome, o e-mail para enviar o link, né? Às 10 da manhã, a Monja Coen vai dar uma palestra, vai falar sobre esse assunto, que nos é tão sensível, sobre vida e morte. E, em seguida, depois da palestra dela, nós vamos ter uma cerimônia memorial, honrando a memória dos nossos falecidos, recitando o nome deles na cerimônia. A memória deles está na nossa memória, então a vida deles ainda está presente aqui conosco. Essa vida que se manifesta, que se reapresenta, com as novas cores, com novas versões, mas dentro da nossa memória, de nossos afetos, de nosso coração, essas pessoas que amamos e que partiram, continuam vivas dentro de nós. E a gente, numa cerimônia memorial, também ora para essas pessoas, enviando energias de que está tudo bem, que estamos bem aqui, que vá em paz, que não se preocupe, que siga para a luz infinita. Hoje a gente vai se despedindo por aqui, nos encontramos semana que vem, todas as terças-feiras, a gente tem a oportunidade de iniciar juntos esse dia. Que tenhamos todos nós um bom dia. Até mais.